Era um palhacinho muito atrapalhado Caralho em letras, fazia caretas Seguiu nada, a calça caía Ele era lixado, ficou aplaudia Era um palhacinho, tinha um mundo seco Tava muitas roupas ao redor do cinto Seguiu nada, a calça caía Ele era lixado, ficou aplaudia Corre, corre, corre palhacinho Segura, segura, segura Só mais uma vez Só pra te te rir Que palhaço mais engraçado Deixou ela cair Pula, pula, pula Palhacinho, segura Segura, segura Essa casa Só mais uma vez Só mais uma vez Só pra te te rir Que palhaço mais engraçado Que palhaço mais engraçado Só mais uma vez Que palhaço mais engraçado Que palhaço mais engraçado Minha moça dá pra que te vi Minha moça dá pra que te vi A sua bola tá assim, porque eu não tô mais pra que tá Bravo, bravo Aqui eu não vou lá, mas que eu não vou lá, mas que eu não tô mais pra que Bravo, bravo Bom, pra lá, mas que eu não tô mais pra que te vi E o sol é pra que te vi E o sol é pra que te vi Que é barulho, cheio de cantor Que é barulho, que é barulho, que é barulho, que é barulho Que é barulho, que é barulho, que é barulho Quero um bar, que é barulho Quero um pouco, que é caixa São penados, que é barulho Quero de morto, que é malé Olha comigo, cansado de esperar Mostra para a ele detra 말 Respetáculo, que é barulho E oезде do aleg as fritas e do aleg as gravam Bravo,과 vo Olha o estilo do aleg as massas e do aleg as gravam Bravo,usu Sou o céu, sou a glória O que é que tu faz? Que a batata grita mais ouviu Que a batata grita mais ouviu A minha estrela já com a estrela Travou, travou A minha escola no mundo da bomba Travou, travou Vão dar, duvete Vão dar, duvete Que eu não esqueça Vão dar, duvete Vão dar, duvete Vão dá, limiting A theory Agora Agora ."